Não passa, tantos tempos vão se encontrar O trem da salvação Jesus é o mar, tem visto a batidão Jesus é o mar, tem visto a batidão Ele vem, ele vem, convestindo a Deus, amém Ele vem, ele vem, convestindo a Deus, amém O trem da salvação E os levanta a mão O trem da salvação Jesus é o mar, tem visto a batidão Jesus é o mar, tem visto a batidão O trem da salvação Jesus é o mar, tem visto a batidão O trem da salvação Ele vem, ele vem, convestindo a Deus, amém Ele vem, ele vem, convestindo a Deus, amém Ele vem, ele vem, convestindo a Deus, amém 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 Amém. Amém. Amém.